Olá amigos do nosso programa Caminhos da Fé. Eu estive aqui em Campo Grande, na sede da CNBB Oeste 1, para acompanhar uma reunião da Pastoral de Comunicação do Regional Oeste 1. E eu conversei com a Luciana Navarro, coordenadora, e fala da importância dessa reunião para os passos da PASCOM no próximo ano. Esse é um pedido que o Papa Francisco faz para toda a igreja. Então aqui no Regional Oeste 1, a nossa missão enquanto PASCOM, é atender esse pedido que o Papa nos faz. Então nós temos que sentar, nós temos que articular e verificar o que está sobrando em uma diocese, o que está faltando, para todo mundo poder falar a mesma língua e aí sim, atender por escrito e total o pedido que faz o Papa Francisco, que é o de evangelizar tanto pelas redes sociais, como também no meio em que nós estamos. Principalmente daqui para 2019, quais serão as metas e os principais desafios da PASCOM em nível regional? Bom, o nosso regional, pode-se dizer que ele é um regional muito jovem ainda com a PASCOM. Então a nossa meta, primeiro, é organizar uma PASCOM em cada diocese. Algumas dioceses ainda estão caminhando nesse processo e aquelas que já têm uma PASCOM fortalecida e estabelecida, aí a meta já é um pouco mais audaciosa, que é poder chegar até todas as paróquias daquela diocese. Então eu espero que no finalzinho de 2019, nós possamos retornar e falar, batemos essa e aquela meta. Estão aí então as metas traçadas para o ano de 2019, para atender o pedido do nosso Papa Francisco, para que seja feito a uma comunicação e evangelização. Bom, nós vamos ficando por aqui, mas não se esqueça de curtir o nosso programa Caminhos na Fé. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho